Pois é, pessoal, vamos falar um pouco mais sobre a Jovem Pan, que infelizmente parece que vai sofrer aí uma investigação pelo Ministério Público Federal, esclarecer algumas dúvidas que ficaram no pessoal do que eu falei. Eu já falei sobre isso ontem, né? Mas a gente tem alguns desdobramentos também, que é o caso do Tutinha, que era o presidente da Jovem Pan, que acabou renunciando à presidência da Jovem Pan, o que indica que a situação está feia lá. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos, replicante e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então só para esclarecer, eu falei sobre o caso ontem da Jovem Pan, que vai sofrer uma investigação pelo Ministério Público Federal, e muita gente tomou como se eu estivesse concordando com o que eles estão dizendo aqui, que o Alexandre Garcia fez uma leitura distorcida da Constituição e não sei o que lá. E o que eu falo para vocês não é isso, o que eu falei para vocês é que abriram espaço para esse tipo de perseguição, é o que está acontecendo, abriram espaço para isso. Os movimentos golpistas que aconteceram no dia 8 de janeiro abriram espaço para esse tipo de interpretação de que essas pessoas estavam incentivando os golpes, né? Eu concordo, não estão necessariamente incentivando o golpe, mas do jeito que falaram, você pode interpretar dessa forma e daí é isso que eles vão interpretar e é isso que vai dar confusão para o pessoal, né? E se alguém tinha dúvida que isso daqui ia causar dor de cabeça para a Jovem Pan, o Tutinha, que é o presidente da Jovem Pan, ele renunciou à presidência da Jovem Pan, o que significa duas coisas, ou seja, pode ser que a Jovem Pan simplesmente ceda a turba esquerdista e abandone completamente os quadros que ainda tinham alguma visão de isenção ali, né? E passe agora a adotar a linha geral da imprensa como um todo, ou então, provavelmente, a Jovem Pan vai ser calada sumariamente, né? É o que eu falo para vocês, bater de frente com o governo é uma atividade perigosa, é uma coisa que pode causar esse tipo de problema, né? Enfim, o Roberto Alves de Araújo assumiu a empresa e é lógico, vamos ver como é que vai ser o procedimento a partir daqui. Vocês podem esperar mudanças, vão haver mudanças, eu acho que o pessoal foi muito injusto com a Jovem Pan ao criticar a Jovem Pan por tirar alguns comentaristas lá na época da eleição e coisa e tal, porque o TSE mandou, mas, gente, vocês têm que lembrar o seguinte, o TSE, o governo, ele tem o poder de fazer o que quiser com a sua vida, é contra isso que a gente luta, nós como libertários queremos uma sociedade em que não exista poder único, poder que pode tudo, não deveria existir isso, a questão toda é, a estratégia que a gente usa para isso é diferente, a estratégia de você bater de frente com esse poder, ela não tem futuro, o Estado te esmaga, né? Então, eu acho que a Jovem Pan foi muito valente, ela conseguiu um público muito bacana, gostaria que ela continuasse tendo um viés mais à direita, menos esquerdista, infelizmente não é isso que eu acho que vai acontecer. Vamos aguardar, vamos ver quais vão ser as próximas movimentações, mas o fato é que esse ato do dia 8 deu muita força, os golpistas do dia 8 deram muita força para a esquerda, deram muita força para o Alexandre de Moraes, deram muita força para quem critica Bolsonaro, então, nessa situação agora, meu amigo, o máximo que os bolsonaristas podem querer para os próximos meses é continuar com suas contas, é continuar livre, é não ser preso, mais do que isso é muito pouco provável que a gente consiga nos próximos meses. A partir daí, olha só, eu sou um otimista, nada está acabado, esse tipo de ação que eles fizeram lá, esse tipo de absurdo que os golpistas fizeram lá, a reação disso daí foi muito clara, foi uma reação que realmente eles aproveitaram isso para fazer, impor essa censura, impor esse controle maior. Isso já era esperado que eles queriam fazer, mas é lógico, agora eles vão fazer isso em um grau muito maior, muito mais sem freio. Mas eu tenho certeza que a mudança central da informação descentralizada e distribuída, ela continua existindo, essa semente está lá e não vai morrer, vai continuar sempre. Então, pode ser que saiam canais do ar por aí, pode ser que o meu canal saia do ar também, é possível, não sei, eu nunca defendi golpe, nunca critiquei urna eletrônica, sempre fui claro nos meus pontos aqui, eu sempre defendi Bolsonaro, porque achava que ele era a melhor opção e porque dizia sempre isso. O Bolsonaro, embora ele seja acusado de ser golpista, ele nunca deu nenhuma mensagem clara de golpe, nunca decretou golpe, houve oportunidades que ele poderia ter decretado e não decretou, então está claro para mim que Bolsonaro não tem esse viés golpista. E, do ponto de vista da economia, era a melhor opção da minha visão. No momento que Lula ganhou a eleição, meu amigo, eu falei, não, ganhou, agora vamos começar a planejar os protestos contra o Lula, vamos começar a brigar contra o governo do Lula, vamos fazer oposição, é isso que resta para a gente. Infelizmente, muita gente me criticou, inclusive, falando, não, que tem que ir para o quartel, que não sei o que lá, ir um libertário, ir para a porta de quartel, pô, me poupe, né, não vou fazer isso nunca. Enfim, mas esse é o dilema que a gente tem agora, vai haver uma perseguição muito grande. Se preparem, os próximos meses não vão ser fáceis. E a revista Oeste também recebeu uma punição do YouTube, o que é esperado, eu vou tratar esses assuntos mais delicados todos lá nas minhas contas alternativas, não porque eu tenha medo de alguma coisa, porque, no final das contas, se bater perseguição policial é irrelevante, as contas estão todas no meu nome, então não tem como evitar, mas, para preservar o YouTube, eu entendo que o YouTube está sendo ameaçado pelo Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes já falou que se as plataformas não forem suficientes para abafar os golpistas, que as plataformas seriam responsabilizadas por isso. Então, você pode ter certeza que isso é uma preocupação grande do YouTube e que eles vão ter que apertar mais o parafuso da censura, então realmente é algo que não tem jeito, não tem como defender mais, a gente tem que se preocupar agora em se manter vivo para continuar fazendo oposição mais adiante. Enfim, Revista Oeste, outra tristeza o que está acontecendo lá, um monte de gente boa, um monte de gente que eu entendo a revolta das pessoas, mas realmente apoiar, criticar a urna eletrônica, eu sempre avisei, era um caminho sem volta, é um caminho sem saída, é um caminho que só leva à derrota, não tem nada de positivo nisso. Ah, mas como é que você tem certeza, não sei o que é lá, é que você sabe, coisa e tal. Não, meu ponto não é esse, não me interessa se é, se não é. O meu ponto é, é inútil fazer isso, é inútil, não leva a nada. E agora, juntando com os golpistas depredando lá a Brasília, agora os caras têm a faca e o queijo na mão para fazer o que quiserem. Lei de fake news vai ser aprovada assim, os deputados da direita não vão ter coragem, porque se um deles levantar a voz para dizer que, ah, não, eu acho que está sendo muito duro com o pessoal, o que vai acontecer? O pessoal vai falar, não, mas então você está apoiando os golpistas, está apoiando o pessoal que quebrou tudo aqui? Meu amigo, é checkmate, não tem o que dizer. Eu acho que a direita vai crescer de novo, a gente vai ter oportunidade, mas agora vai precisar de tempo, a gente vai precisar de algum tempo para lamber as feridas e entender o que aconteceu e se preparar para mais adiante. A verdade é essa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.